Paz pra você, aqui é Eliseu Gomes. Eu queria trazer a você o meu novo lançamento, o livro Oito Segundos pra Você Mudar. Não trata-se de uma fórmula mágica, também não é autoajuda, é ajuda do alto, não é motivacional, é inspiracional, não é comercial, é pra tocar a sua vida, pra te ajudar a vencer obstáculos, crescer nos seus objetivos. Muito tem se falado sobre os 21 dias pra criar um hábito novo, Stephen Cove escreveu sobre o oitavo hábito, temos muitos especialistas em pesquisas falando sobre os dois meses pra criar-se um novo hábito. Bom, eu quero trabalhar com a menor partícula, a nanopartícula desse processo. São oito segundos. Durante o livro eu vou explicar o que significa isso, como é dinâmica, como é feita, os exemplos bíblicos, os exemplos na vida comum, não percam. Alguns dias nós vamos estar postando vídeos falando sobre cada capítulo, cada sessão, pra que você entenda melhor. O objetivo dos oito segundos é criar em você um sistema de comportamento que você possa repeti-lo ao ponto de fazer algo diferente. Se você não mudar a cabeça, se você não mudar os paradigmas, você não terá novos resultados. Pense nisso, me acompanhe, nós vamos estar postando vídeos sobre os oito segundos pra você mudar. Repito, não é autoajuda, é ajuda do alto.